Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sample, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada, Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério e Medical Saúde Familiar. Quem vai responder para você e para todas as pessoas se a partir de uma certa idade e todo mundo vai precisar utilizar óculos é o oftalmologista Dr. Claudio Vieira. Bom dia, Dr. Claudio. Bom dia, Maíta. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e com todos aqueles que te assistem. Vamos falar hoje sobre vista cansada. Vista cansada é aquela vista que começa a ficar mais danificada para perto após os 40 anos. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos ter essa vista cansada. A diferença é que pacientes que têm miopia ou até um pouco de astigmatismo demoram um pouquinho mais para ficar com a dificuldade para perto. Mas quem não tem a miopia, por exemplo, e tem hipermetropia, e não tem hipermetropia também, vai para a vista cansada a partir dos 40 anos. A mulher um pouquinho mais cedo, às vezes aos 39, 40 anos. O homem a partir dos 40, um pouquinho mais para frente. Então vista cansada é aquela dificuldade para perto, que você tem que esticar o braço, tem que colocar o celular um pouco mais distante, o livro um pouco mais distante, para que a gente possa se acomodar. Por quê? Porque até os 38, 39 anos, o cristalino consegue fazer esse movimento de frente e trás, frente e trás, sozinho. A partir dessa idade, ele não consegue fazer mais. Então você tem que fazer com a mão. Levar para trás, trazer para próximo, para trás e para próximo. Isso é a vista cansada. E o que tem que fazer? Usar óculos que aumente as letras. Todos nós vamos passar por isso. Tem cirurgia? Sim. A cirurgia mais importante hoje para corrigir a vista cansada é a cirurgia da catarata. Então tem que esperar o paciente ter catarata. Aí você tira a catarata, tira o grau de longe e tira o grau de perto. Algumas cirurgias que surgiram para reduzir essa dependência do óculos de perto, não deram muito certo. Então a melhor cirurgia hoje ainda para tirar a correção ou o óculos para longe e perto é a cirurgia da catarata. Então vista cansada é a dificuldade para perto, próximo aos 40 anos. E a partir disso aí, a tendência é piorar um pouquinho. Então tem que trocar o óculos a cada ano, a cada dois anos. Procure seu oftalmologista que ele vai te responder e vai te auxiliar. Bom final de semana a todos. Boa semana. Fiquem com Deus. Um abraço.